FALA COGUMELOS, TUDO BELEZO, ESTÁ FALANDO SEU AMIGO EM SOUZBR, TÃO SEU MAIS UM VÍDEO PRA VOCÊS, CASTOVER NO LODES OF SHADOW, MIRROR OF FATE, GALERA, EU Tava aqui mexendo no termo, eu tava aqui vendo os episódios anteriores que eu fiz sobre do inglês, do do Sword Eagle, então eu tava pensando, eu fui tentar fazer uma tradução, bem, deu certo mais ou menos, mas eu vou fazer, eu já fiz a tradução, quando terminar essa gravação, vou gravar outra, quer dizer, do Sword Eagle. Tem alguma coisa não, não tem Tchau 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 O que é isso? e aí tá o ganho se você está percebendo olha e bota para trás Ah, tinha que bater 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 Eu não posso Ah, tinha que bater Ah, tinha que bater Ah, tinha que bater Ah Ah Ou Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pega mim Vou morrer nesta cela esta noite Vou terminar minha vida Com um ato final de covadia Com muita vergonha em meu coração Tirarei minha própria vida Me recuso assistir As férias Abracarem a carne dos meus ossos Vou negar as elas dos meus gritos Nossa Uou E aqui Em cima Mais uma alavanca Vamos lá. Oh meu Deus, o que será agora? 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 O que será agora? uma arma é melhor virar sem tipo com fala cursos para vida em vez de ser usados para as armas mas não o jogo é tão chato que fazer assim galera o pessoal para não ver se tem alguma coisa não dá para ir para cima nossa devia ter uma forma de ir para cima e nada e eu ficar por aqui e até ganhar esse vídeo vai ficar por aqui obvio a todos que tem sentido eu vejo vocês no próximo episódio de cast of iron lords of shadow mirror of fate tchau pessoal aqui e até a próxima